Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E ela faz uma parada, o que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E ela faz uma parada, o que eu não faço com você O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E ela faz uma parada, o que eu não faço com você Isso é forró que pega na mão do seu doidinho Olha o swing, olha a pressão Vai, pop-sum N1 Studio O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E ela faz uma parada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E ela faz uma parada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E ela faz uma parada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu conheci ela no Tinder E ela faz uma parada, mas poderia ser Obrigado.